Olá galera, tudo bom? Eu sou o Lucas Fossetti e eu sou artista de L'Oréal Profissional e hoje a convite da Sephora Brasil, estou aqui com a Bruna Vieira, que tem o cabelo colorido e acho que também já passou por esses probleminhas de desbotamento né Bruna? Sim, eu sou ruiva há dois anos e meu maior medo quando eu decidi mudar a cor do meu cabelo era o ressecamento e o desbotamento. Então eu vou te apresentar hoje a solução para isso, para você ser ruiva e estar sempre com a cor impecável com o novo Vitamina Color Resveratrol. Bru, vamos então conhecer o novo lançamento de L'Oréal Profissional? Vamos! Eu vou começar então passando o shampoo do Vitamina Color, que ele tem uma tecnologia inovadora, ele tem moléculas 50 vezes menores e ele não vai pesar de jeito nenhum no seu cabelo. E a nova máscara de Vitamina Color, ela tem uma textura gel creme e uma ação super rápida de apenas um minuto. Lucas, tem algum jeito certo de aplicar a máscara em casa? Tem sim, Bru. Você tem que ter em mente sempre, ainda mais no seu caso, que o seu cabelo é cacheado, que é a hora que você lava. Então, a hora que você lavou o seu cabelo com shampoo, pega uma toalha, retira o máximo de umidade que você conseguir, que aí sim, na hora que você aplicar a máscara, o seu cabelo vai perceber só a máscara e não vai ser diluída na água que está no seu cabelo. Lembra que é super importante, logo após a máscara, você aplicar o condicionador. Ele vai reter ainda mais a hidratação no seu fio de cabelo. E agora, o Tany One, que é um produto incrível de Loral, que eu amo. São 10 benefícios em uma única aplicação. Eu amei que é spray, porque eu acho fácil de passar, não suja a mão. Então, viagem, piscina, sei que meu cabelo está protegido. Cabelo finalizado. Eu sou sincera, eu vou te falar, eu gostei, porque ele está leve, que é muito importante. Todos esses produtos que eu acabei de utilizar na Bru, já estão disponíveis no site da Seforrar Brasil e em lojas selecionadas. Eu amei!